Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje irei falar sobre a reformulação completa que a DICE sofreu nesse dia de 3 de dezembro. E aí tá dando uma nova direção para a franquia Battlefield e muitos nomes famosos estão entrando ou saindo da franquia. Tudo isso em prol do futuro do Battlefield. E aí anunciou a criação do universo do Battlefield, onde vários jogos e experiências irão compor uma única história envolvendo o Battlefield. Seja ele no mundo do Battlefield, com os personagens do Battlefield, na situação do Battlefield. Isso será feito através de múltiplos estúdios que irão cooperar entre si. Por falar em estúdios, se preparem porque a DICE foi toda reformulada como falei no início desse vídeo. A começar pelo responsável pela franquia, Oscar Gabrielson, que agora está fora da franquia depois de 13 anos trabalhando nela. E para tanto, a EA colocou a Rebecca Coltaz, antiga diretora de estúdios da Ubisoft, está oficialmente assumindo o lugar do Oscar Gabrielson. E calma, o famoso Vice Zampera, você já deve ter ouvido esse nome antes aqui nesse canal e em outros lugares também. É um dos caras mais importantes da história do FPS. Você provavelmente já deve ter passado por um dos jogos que ele já fez, como por exemplo, Call of Duty Modern Warfare, Medal of Honor, até os mais recentes Titanfall e Apex. O cara é uma máquina de fazer bons FPS, e ele oficialmente está assumindo o controle da franquia Battlefield. Enquanto isso, outro cara chamado Marcos Lito, conhecido por ser um dos designers do Master Chief e ter um importante papel no que é a franquia Halo, hoje em dia, fará parte de um novo estúdio que está sendo criado em Seattle, Estados Unidos. Ainda sem nome, que terá foco em ampliar a história do universo do Battlefield. Outro dado impressionante é que a Ripley Effect, que foi anunciada lá no ano de 2019, começo de 2020, que faria um jogo, parece que isso não existe mais, tá? O estúdio que no qual também o Vice Zampera comandava, ainda vai continuar com o Battlefield 2042, criando uma nova experiência para o jogo. Aí nesse ponto, nós podemos especular em Rinashunho, um possível Battle Royale gratuito para o universo do Battlefield 2042? Não sei, mas é uma boa possibilidade de isso acontecer no futuro. Bora esperar por mais informações, tá? Vale notar que a EA fará com que o novo estúdio do Marcos, que ainda vai ser criado lá em Seattle, junto com a Ripley Effect, inicialmente eles vão expandir ainda mais o já lançado Battlefield 2042, aumentando a sua narrativa. Qualquer outro novo jogo ou experiência do Battlefield, todos eles irão servir para o universo do Battlefield, e farão parte de um todo. Ou seja, esse universo do Battlefield terá uma mesma história com os mesmos personagens que vão crescer a partir daí. Pode criar novos personagens, pode criar novas histórias, é um infinito de possibilidades aí dentro desse universo. Mas todos os jogos, a partir de então, ou qualquer nova experiência, vão compor este mesmo universo. Parecido com o que a gente tem, por exemplo, lá na Marvel, nos filmes da Marvel, tá? E a DICE ainda não entrou em nenhum específico relacionado a que tipo de experiência nós vamos ter no futuro, ou a que jogos eles talvez já estejam fazendo. A única certeza que nós sabemos atualmente é que em 2022, virá o Battlefield Mobile, que entrou em fase de teste alguns meses atrás. E calma que os nomes famosos ainda não acabaram, por mais que você não conheça esses caras aí já trabalham no FPS ou na indústria de games há muito tempo. Outro cara contratado foi o Byron Breed, você já conhece, que é mais um veterano da franquia Call of Duty, que também agora é responsável pelas estratégias de longo termo e negócios da franquia Battlefield. Comentou que os estudos do Marcos irá criar uma grande variedade de narrativas para serem explorados através de várias experiências dentro do Battlefield. Qualquer coisa criada por Marcos será vista nas temporadas do Battlefield 2042 e além disso, possivelmente outros jogos da franquia. E aí, já deixou claro que a Ripple Effect continuará trabalhando com o Battlefield Portal, o que pode significar que teremos novos mapas adicionados, provavelmente novas armas e talvez até novas eras de outros Battlefields que podem ser adicionados lá no futuro do Battlefield Portal. Com adição, diz que essa nova experiência centrada no universo do Battlefield 2042, que pode ser um Battle Royale ou não, a gente ainda não tem absolutamente nenhuma certeza de nada o que vai compor essa nova experiência que será criada no universo do Battlefield 2042 pela Ripple Effect. Por último e não menos importante, EA já havia dito antes e continua a apostar todas as suas fichas na franquia Battlefield, possivelmente deixando de lado o jogo Star Wars Battlefront 3, para que o estúdio da DICE esteja totalmente focado na franquia Battlefield, tanto para a criação de novos jogos como também para continuar o seu suporte através do Live Service ao recém-lançado Battlefield 2042. Laurinha Millie, chefe de estúdios da EA, importante nome lá dentro da EA, foi quem fez essa declaração, afirmando que Battlefield é uma das franquias de maior importância do mercado, e a EA está totalmente comprometida com ela, para que consiga atingir todo o seu potencial. Vou deixar esse final do vídeo para fazer uns rápidos comentários aí pessoais relacionados a essa nova linha aí que a DICE está assumindo, a DICE não, a EA assumiu para a DICE em relação ao futuro do Battlefield. Nós tivemos um outro lançamento contubado, ruim, com o Battlefield 2042, isso está claro, está bem evidente não só para os fãs, como também para o próprio jogo, que está inacabado, recebendo as atualizações que deveriam ter no lançamento, mas enfim, no vídeo de veredita eu vou tratar melhor esse tipo de situação e tudo mais, porque eu quero dizer aqui o seguinte, que se tem um cara que pode salvar a fãs e a Battlefield, nesse momento, fazer uma mudança que seja para um lado positivo do que nós vivemos tendo nos últimos tempos, nesses anos aí meio complicados, vamos dizer assim, definitivamente é o Vice Zampela. Vice Zampela é um cara que, querendo ou não, você gosta ou não, ele esteve, ou ele produziu ou esteve envolvido em algum jogo de grande sucesso da indústria do FPS, em específico do FPS, isso que é o mais incrível e sensacional. A gente está falando não só de Medal of Honor, como também de Call of Duty, mas também com sensacional Titanfall que pouquíssimas pessoas jogaram aqui no Brasil, mas se você for procurar por qualquer crítica, principalmente relacionada ao Titanfall 2, você vai ver que esse jogo é o supra-sumo do FPS. Sem contar o Apex, que eu já falei para vocês em um vídeo específico, Apex continua sendo um dos melhores FPS que nós temos no mercado, certo que você pode não gostar de Battle Royale, talvez você não pode gostar de temática futurista, você pode não gostar de CTK alto e tudo mais, mas tudo que é criado lá no Apex, cara, tudo, não estou falando só de história não, não só de personagem, mas tudo faz sentido, é criado de uma excelência tão grande que é impressionante. Não só a movimentação, como o balance das armas, tudo no Apex faz sentido e é genial quando você começa a perceber esses pequenos detalhes, do porquê demora para você conseguir recarregar o seu escudo, do porquê demora para você pegar a vida, é tudo genial, cara, eu não consigo nem botar nesse vídeo aqui, nesse tempinho que eu tirei aqui para conversar sobre isso. Então Vice Sampera definitivamente é um nome certíssimo para reerguer de uma forma correta, entregar talvez o que os fãs estão almejando dentro do Battlefield, porque a gente não tem encontrado o Battlefield que a gente quer e a gente fala com uma maioria, o coletivo de maiorias aqui. O Battlefield 2042 pode estar divertindo, mas está longe de ser um jogo perfeito, está longe de ser um jogo que a gente esperava que ele fosse ser. Talvez no futuro ele alcance um potencial que a gente espera, porque a gente quer o sucesso da nossa franquia, de ser alguém que nós gostamos, mas nesse momento está bem complicado e a tempo da DICE para ajeitar isso está passando. Então eu fico feliz que a EA esteja apostando ainda suas fichas na franquia Battlefield e ela não vai morrer como alguns estão dizendo por aí. Beleza, vocês já sabem, gostaria de agradecer os apoiadores e membros deste canal, muitíssimo obrigado pelo suporte de vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe um like. Se você não gostou deste vídeo, deixe um dislike. Eu me chamo Estúdio Wars, eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha.